Olá malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. O que é que eu vos trago hoje? Vocês em muitos dos meus vídeos comentam, ai essa malinha que tens aí é a mala das marmitas quando eu faço os vídeos a ir para o trabalho, a ouvir, vocês comentam muito. E é uma das coisas que eu vos quero falar hoje. Uma das coisas que para mim é mais importante nas dietas de ganho ou perca de peso é planificar bem a alimentação e suplementação. E depois ajuda bastante ter como transportá-las como deve ser. Uma vez que a gente faz bastantes refeições diárias, aquelas malas típicas de levar, que a gente conhece dos nossos pais, de levarem para o trabalho, as caixinhas das marmitas, deixam de ser práticas no nosso âmbito. Então é aí que entra esta mala. Esta mala como vocês podem ver já está bastante usada. Eu tenho esta mala, eu não quero estar a mentir, mas se calhar há 4 ou 5 anos já está bastante a linha descozida aqui, já está descozida aqui, já está mesmo a precisar de reforma. Mas vamos lá falar da mala em si. Ela tem 2 compartimentos laterais, são iguais, onde eu aqui por acaso hoje tenho um shaker com a minha proteína para o postranho, uma bananinha e aqui os meus talheres. Deste lado da bolsa é exatamente igual, tem o espaço que tem aqui para organizar se quisermos dividir e tem todo este revestimento térmico se quisermos também meter uma refeição e o respectivo gelo. Aquelas caixinhas de gelo como a gente leva para a praia. Aqui na bolsa central tem os compartimentos das refeições, são 3, estes 2 eu já marechei e este ainda falta, foi o meu meio da manhã, o meu almoço e este vai ser o meu pré-treino, é uns ovinhos e uma frutinha para depois treinar. O resto da alimentação já faço em casa. Aqui em cima temos o compartimento dos comprimidos, aqui é uma bolsinha onde eu tenho sempre guardanapos, temos aqui o compartimento dos comprimidos, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, sábado e domingo, 2ª, 3ª e 4ª já foi, aqui tenho os meus BCAAs, multivitamínico, tenho aqui a minha vitamina C, por enquanto, por agora é o que eu estou a tomar em comprimidos, depois tenho a minha creatina, glutamina que está aqui dentro, já para o meu pós-treino. Pós-treino ou pré-treino, depende da alimentação que eu faça a meio da tarde. Se ficar bem com os ovites e com a fruta, uso isto pós-treino, se não vai mesmo pré-treino e depois em casa vai outro. E agora, outro modelo que eles têm, que me enviaram agora de Prozis, é esta mais em termos de mochila, dá para levar assim na mão, não é? E dá para pôr às costas com as hastes, aqui com as alas, as abas para pôr às costas. Também tem exatamente o mesmo, tem os compartimentos aqui para as 3 refeições, tem o gelo aqui de lado, ah, de salientar que esta mala, voltando aqui a esta mala, aqui o gelo também é aqui de lado, a gente coloca aqui o gelo e vai aqui sempre fresquinho, até os meus coisas de gelo já estão todos desgraçados, todos esfolados. É velhice, está velha. Esta aqui tem o gelo aqui de lado e tem também as 3 refeições prontas, quer dizer, têm que as fazer, não são prontas, têm que as fazer em casa. Depois, em que é que esta mala é mais vantajosa? Para o pessoal que precisa de mais espaço. Esta aqui dá, pá, exclusivamente para levar aqui refeição, as refeições, um shaker e pouco mais. Esta aqui já tem mais compartimentos, para levarmos mais coisas, tem bolsas, para pôr canetas, o que é que seja, cartões. Depois ainda tem aqui, esta bolsa, para pôr mais, por exemplo, uma toalha, ou o que quer que seja, sei lá, outro shaker, algum acessório que a gente queira usar no ginásio, uma pega extra, por exemplo, cá há sete ginásios que não tem. E aqui atrás, temos uma bolsa grande, que nos permite levar ainda mais coisas. Um portátil, quem sabe uma muda de roupa para depois do ginásio, tem aqui mais outra bolsa, permite pôr aqui roupa, toalha, ou seja, a mala é muito grande, é mesmo bastante grande, permite-nos colocar muito mais coisas em conta que ela. É só para refeições. Esta aqui dá para pôr as refeições, o equipamento de treino, algum acessório que faça falta, dá para pôr muito, muito mais coisas. Lembrando, se vocês quiserem adquirir estes produtos, eu vou deixar o link na descrição, e ainda podem usar o meu código IURIDESC que vos dá 10% de desconto. Esta creio que é 64 ou 65, esta é 35. Esta se for, tem uma versão que é rosa, que é pais meninas, é um pouco mais cara, acho que é 40, mas esta acho que é 35, mas de qualquer forma, os preços mudam conforme as promoções, eu vou deixar no link na descrição, depois vocês veem o preço que está nessa data, e depois é só aplicar o código de desconto e pum, tiram 10%. Está malta, foi isto, estas malinhas que eu vos trouxe hoje, lembrando que ajuda bastante para o pessoal ter a sua dieta planificada. Fiquem bem, na descrição estão os links todos, redes sociais, lembrando que o meu Instagram agora vai ser muito a ver com fitness, vou colocar muitas refeições, muitas marmitas, vou colocar lá tudo. Está malta? Fiquem bem? GÁS!